Fica sempre essa narrativa de que há excesso, há excesso, há excesso. Vamos ter respeito também para os profissionais que estão trabalhando pela nossa segurança pública. Chega um camarada e diz, ah, morreram tantas pessoas, não sabem nem o que aconteceu. Ah, tem relatos que morreram muito mais pessoas que estão sendo notificadas. É falso. É falso, não tem informação correta. O que eu peço é um pouco mais de cuidado na hora de relatar essas coisas. Um pouco mais de respeito à instituição policial. Um pouco mais de respeito. Não é fácil entrar numa área dominada pelo crime organizado, que ficou dominada durante anos. E aí se quer segurança, se quer segurança, mas não se quer combater o crime. Como é que isso é possível? Vai entrar numa área conflagrada para ver se é fácil? Vai entrar lá sendo recebido a tiro com gente que está com fuzil na mão? A policial hoje foi atingida pelas costas. A cooperação está prejudicando o business. Vamos entender que isso é um business que movimenta muito dinheiro e que desgraça a vida de muita gente. Ninguém suporta mais a violência. Ninguém suporta mais. Nós não ficamos felizes de ter o combate. Agora, nós também não vamos nos furtar a fazer o combate. Nós não vamos nos furtar ao crime. E o que eu peço é respeito à corporação. Respeito aos policiais do Estado. Porque fica sempre essa narrativa que era só bandido do lado da polícia e de repente... Pô, vai ver quem tombou. O líder do PCC morreu nessa confusão. O principal fornecedor de drogas da Baixada. E por quê? Como que ele recebeu os policiais? A gente tem uma questão de domínio territorial. É um combate duro. Um combate difícil. É um combate da sociedade. Não é só um combate do governo do Estado, não. É a sociedade que tem que dizer que sociedade a gente quer. O que eu quero deixar de legado para os meus filhos, para os meus netos? Que Estado a gente quer deixar de legado? A gente quer um Estado dominado pelo tráfico de drogas? A gente quer um narco-Estado? É isso que a gente quer? Então, por favor, senhores, vão ter responsabilidade.